Bom dia, acompanhe agora os principais destaques desta sexta-feira. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, desembarca agora de manhã no Rio de Janeiro. Ele vai assistir a cerimônia de posse em Brasília na terça-feira de Jair Bolsonaro e tem ainda uma série de compromissos oficiais. Entre eles, uma reunião hoje à tarde com o próprio presidente eleito. Estão previstos também encontros com o secretário de Estado norte-americano e os presidentes de Honduras e Chile, além de um evento com líderes da comunidade judaica brasileira. Bolsonaro passou o Natal na Restinga de Marambaia, uma base naval no litoral do Rio de Janeiro, e ontem voltou para casa na Barra da Tijuca, na capital. No Twitter, escreveu que estava à espera da visita do primeiro-ministro de Israel e afirmou que os dois vão se reunir para discutir novos rumos para os dois países. Em São Paulo, uma tragédia no litoral. Um adolescente de 15 anos morreu afogado depois que o carro onde ele estava caiu da balsa na travessia entre Bertioga e Guarujá. Quem dirigia era o avô dele. O homem conseguiu ser resgatado com a ajuda de pescadores e foi levado ao hospital inconsciente. Já o menino afundou junto com o carro. Segundo a Dersa, a estatal responsável pelo serviço da travessia, o carro era o primeiro da fila, atravessou a embarcação em alta velocidade e caiu na água. A marinha abriu o inquérito e agora vai apurar as causas do acidente. E termina hoje o prazo para que os trabalhadores façam o saque do abono salarial de 2016. E muita gente ainda não pegou o dinheiro. Segundo o último balanço divulgado, cerca de 7% dos brasileiros que têm direito ao benefício, ou seja, cerca de 1 milhão e 800 mil brasileiros, ainda não fizeram a retirada. O trabalhador que tem o cartão do cidadão da Caixa Econômica Federal e a senha cadastrada pode ir aos terminais de autoatendimento da Caixa ou a uma lotérica. Se não tem o cartão, é só receber o valor em qualquer agência da Caixa com um documento de identidade. Se não for sacado, o dinheiro volta ao fundo de amparo ao trabalhador e vai ser usado no pagamento de seguro-desemprego e de abono salarial. Foram estas as principais notícias desta sexta-feira. Continue ligado aqui no nosso canal Jovem Pan News. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho